Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Tem várias pessoas aqui querendo ser cobaias do meu tiro de teste. Então vamos ver quem vai ser a cobaia do saulão para o tiro de teste lá no csgo.net agora. E o vencedor do tiro de teste é o Fúria 1995. Ele torce para a Fúria e ele nasceu em 1995. Guys, o Helder sai. A gente vai tentar para ele com 70 um tiro numa faca de 120, uma faca de 150, uma faca de 180, uma faca de 200, uma faca de 250, numa faca de 300. 200. Missão difícil, mas não é impossível. O nome dele na Steam é Fúria, só tapa de qualidade. Olha ele aqui, olha ele aqui. Tamo junto sempre, lado a lado. Vamos lá. Cupom SORTE, 50 dólares vai virar 70, porque o cupom SORTE dá 40% de bônus. Guys, já que a roleta escolheu o valor da faca, ela que decida também se vai ter... Vai ter skip, skip, chapuleta. Skip. Ela mandou skipar. Quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ela mandou skipar três e chapuletar na quarta. Talvez ela saiba muito. Faca de 200 dólares. Uma baioneta. Então vamos skipar. Uma. Uma. Duas. Três. Em tese agora é o tiro. Vamos dar uma olhadinha no Proveble? Longe. 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 Cara. Mano, se vier a roleta... Sabe muito. Sabe muito. Sabe muito a roleta, irmão. Sabe muito. Muito. A roleta sabe muito. Muito. Tá lá, irmão. 50 dólares. Virou uma faca. Uma baioneta de 200 dólares aqui pro inscrito. Chama. Chama. A roleta sabe muito. E a baioneta não está disponível. Essa baioneta de 199. Temos aqui algumas opções. Bowie Autotrônica. Shadow Daggers Crimson Web. Huntsman Casey Hartnett. Ursos Casey Hartnett. Bowie Lottie. Estileto Ultraviolet. Huntsman Autotrônica. Bowie Freehand. Flip Stained. Estileto Urban Masked. Huntsman Black Laminate. E Huntsman Blue Steel. Ursos, 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 ursos. Caralho, o chat todo mandando ir na ursos. Tá. Urso. Tá lá o chat, tipo, literalmente inteiro. Vai nela, né? O Fúria falou. Vai nela. Vamos na ursos, então. 6 dólares vira uma luva. Mas eu vou perguntar pra roleta, né? Ela sabe muito, velho. Roleta. 6 dólares vira uma luva? Sim. Logo de cara? Sim. Você tem certeza? Sim. Absoluta. Não. 90% de certeza? 90% de certeza? Não. 80? Não. 99. Vamos perguntar se é 99% de certeza. Às vezes é, né? Não. 60% de certeza? Sim. 60% de certeza. É que também a roleta não é lunática, né? Ela não tem certeza absoluta. Ela acha que é 60%. 60%. A luva mais barata? Sim. Esquipa alguma? Não. É 60% de chance de dar bom, velho. Não é 8, não. Isso aqui tá bugado, tá? Isso aqui tá bugado. É só a gente vir aqui, ó. 60%. 40% de chance de dar ruim. Veio nos 40%. Veio nos 40%, velho. Caralho, mas a roleta não tava enganada, tá? Porque se eu tivesse um pouquinho mais de saldo aqui na conta do inscrito, ia pegar. A roleta sabe muito, viu? A roleta sabe... Mano, se tivesse papo de 10 dólares, pegava. Vamos aqui ver. O inscrito já até aceitou a faquinha. Aqui ela veio testada em campo. É uma faca de mil reais. 1.051 reais. A gente depositou pra ele aqui, ó. A gente depositou 257 reais pra ele. 257 reais virou 1.051. E vamos ver ela lá dentro do jogo, é claro. Oh! Caralho, veio bonito, hein, mané? Veio legal, não? Tipo, o backside veio bastante cinza. Mas o playside já veio com uma quantidade mais generosa de douradinho. Porra, parabéns, viu, meu lindo? 50 dólares virou essa faquinha aqui. Insana, Patu. De mais de mil reais. Parabéns. Quem quiser depositar no ssgol.net, o bagulho é o seguinte. Deposita usando o cupom SORTE. Que ele te dá 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa do sorteio mensal. Isso mesmo, o link do sorteio mensal tá aí na descrição. Tchau, tchau.